O que é isso? O que é isso? Como é que você vai mandar um senhor? O cidadão desse se for ver? O que é isso? Vai gritar pro caralho! Eu vou te levar preso, sai de perto de mim. Quando chegar a viatura eu vou te levar preso. É o maior prazer. É o maior prazer de ir com vocês. Não pode fazer isso não, meu filho. O senhor que precisa de saber? Não, ninguém vai sair daqui não. Vocês vão levar todo mundo preso. Não tô falando com vocês. Tá bom, a gente vai ficar aqui. Vocês tão fazendo covardia? Não é assim que anjo. Vocês tem que dar o respeito pra ser respeitado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Por isso que tem muitos aí perdendo a vida de bobeira. Eles vão resolver. Por isso que tem muitos aí de vocês perdendo a vida de bobeira. O que que tu falou? O que que você falou? O que que você falou? Você tá morrendo? Ué, você vai me agredir? Você vai me agredir? Você vai me agredir? Mas não pode. Mas não pode. Mas não pode agredir. Mas não pode agredir. Ai, tá agredindo mulher o cara. Não pode agredir. Aí atrás. Então tá agredir. Atendiste um mano zwei quatro 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 seeking a停ir! Não pode agredir eles quererem. Vem! 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 Vem cá, pô! Vem cá! E você vai embora, hein, pô! Filho da puta, vai embora mesmo pra você, hein! Vai embora, hein! Eu tô aqui de sacanagem não, hein! Eu tô aqui de dois anos depois disso, não foi de brincadeira não, hein! Vai embora! Tá tudo aí, tá aí, só uma guardada!